Bom dia, as mulheres, né? Acho que é a primeira vez que eu posso falar bom dia a todos e a todas. Ok, Bruno, eu quero, em primeiro lugar, reconhecer que a Patriane veio para São Bernardo há pouco tempo, né, Bruno? Não faz tanto tempo. Com mais energia, sim. Mais de uma forma revolucionária. A Patriane já mostrou toda a competência nessa organização da Patriane na construção de prédios. Veio para este prédio aqui, né, num fim de semana, basicamente num fim de semana, no lançamento, todas as unidades foram vendidas. Por aí vocês imaginam o sucesso da Patriane. Agora, não é só porque teve sucesso, mas é porque realmente toda a estrutura do prédio é moderna, é tecnológica, utilizando já, né, energia solar, vagas com carregador, carro elétrico, tudo isso é inovação e tudo isso é que realmente fez com que a Patriane é alcançasse o sucesso que tem alcançado em São Bernardo Campo, ultrapassando várias construtoras e corporadoras antigas de São Bernardo.